Te ouvi dizer que amar é impossível sem saber o que você é Por isso não julgo bastante querer Vou apenas te ver alguém Eu ouvi dizer que tudo é tão fácil de eu te fosse ser Querer ou não querer Isso não julgo Vou também o que poderia ser de alguém Não pode nem deixar de ser Não pode nem seeing Não pode nem esquecer Não vote nem地方 Não pode nem espaço Sim Amém.